Camila Rodrigues, ela está comigo aqui e nós vamos debater justamente isso, né? Ela está com o presidente do Conselho Regional de Odontologia e qual é o limite disso tudo, né? É porque não é a primeira vez que a gente traz esse tipo de denúncia e a pergunta que a gente tem que fazer, Camila, é o seguinte. Todo mundo sabe, essa Helen, por exemplo, ela faz propaganda livremente na internet, mostrando procedimentos, falando, inclusive, que é especialista em cirurgia facial e tudo mais. E aqui em Goiânia tem um caminhão de outros dentistas fazendo a mesma coisa. O Conselho não fiscaliza redes sociais? Oi, Loares, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos passar todas essas perguntas para o Renerson Gomes dos Santos, que é o presidente do Conselho Regional de Odontologia, para a gente esclarecer. Só uma coisinha antes, a gente atualizando aqui o número de vítimas, até agora 13 pessoas procuraram a polícia e já prestaram depoimento de forma, formalizando ali todos esses procedimentos, anexando inclusive fotos e vídeos de como essas pessoas ficaram após esses procedimentos estéticos. E outras quatro pessoas já comunicaram, inclusive hoje, à polícia, de que eles vão nos próximos dias também relatar, ou seja, quanto à divulgação da Helen sobre essa situação, mais vítimas vão aparecendo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A primeira pergunta que o Loares fez, já vou repassar para o senhor, que é sobre a regulamentação, não regulamentação, mas a fiscalização do que esses profissionais vinculados ao Conselho podem postar na internet. Porque ela se dizia, a Helen se dizia especialista ali nas cirurgias faciais. O que eles podem postar? Vocês fiscalizam se o que eles estão realizando é realmente a atribuição dele ou do médico? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos, boa tarde ao Loares, obrigado por essa oportunidade. Vale ressaltar, primeiramente, que o cirurgião dentista não trata exclusivamente de dente. Não se restringe à atuação do cirurgião dentista apenas no tratamento dentário. Nós estamos dentro dos hospitais, na cirurgia bucomaxiliofacial, trabalhando com trauma de face. Nós estamos dentro das UTIs, trabalhando na prevenção de infecção com os especialistas em odontologia hospitalar, reduzindo o tempo de internação. Nós estamos dentro da perícia com odontologia legal, fazendo reconhecimento de corpos que são possivelmente carbonizados. Nós estamos em leque de informações, inclusive, na harmonização orofacial, que não é uma atividade restrita ao médico. Temos cinco anos que essa especialidade em harmonização orofacial é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia para executar, que o cirurgião dentista é altamente qualificado. É importante que a sociedade conheça que a odontologia não é um prejorativo de algo mais fácil, de algo mais barato. Nós somos, sim, competentes ao ponto de executar, somos, sim, reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia como a única profissão especialista em harmonização orofacial. A fiscalização dos procedimentos não autorizados é feita diaturnamente por esse órgão. Agora, no caso específico, os procedimentos que não estão habilitados, automaticamente, o profissional que executa deverá ser responsabilizado pelos seus atos. A ELA é investigada desde novembro do ano passado. Na verdade, a polícia já investiga um grupo de dentistas que realizam esses procedimentos estéticos, procedimentos que não são autorizados para a realização por um dentista. E o que o Luários perguntou é se vocês fiscalizam essa parte de redes sociais, se o que eles divulgam, vocês estão atentos a ponto de falar para eles, dizem, olha, isso aqui não é atribuição sua. O Conselho Regional de Odontologia possui uma gama de profissionais fiscais aqui do órgão, tanto fiscalização em campo quanto fiscalização em rede social, evitando a postagem de transcurso. O que é o transcurso? No momento da cirurgia, isso não pode ser postado. Mas o diagnóstico inicial e resultado final é autorizado a postagem para mostrar o que a odontologia é capaz de fazer na transformação da fase. Isso sim é permitido. Agora, postar realizando o procedimento na hora do procedimento cirúrgico, isso não pode. O Conselho Regional de Odontologia está atento a isso e tomando as medidas providências cabíveis. Com relação a ela, e vocês já estavam atentos também a esses procedimentos, por exemplo, a otoplastia, que é com relação à orelha. Ela não podia realizar e ela postava isso nas redes sociais. Vocês estavam atentos a isso? Chegou a também conversar com ela sobre esse ato? O Conselho Regional de Odontologia, até o presente momento, nós fomos informados no mês de junho do ano passado sobre um questionamento. O Conselho respondeu aos questionamentos da Polícia Civil. E até então, no presente momento, nós não temos a íntegra, o intérito policial. O Conselho não foi notificado em nenhum momento. Nós não podemos agir de penalidades éticas sem conhecer, de fato, o que foi feito, o que foi previsto pela Polícia. Nós estamos aguardando, o Conselho já solicitou, na íntegra, esse inquérito em defesa da profissão, da imagem da odontologia e dos profissionais e da sociedade. Nós precisamos apurar, primeiramente, o que foi executado para tomar as providências cabíveis necessárias. Rolo Ares, tem uma pergunta? Deixa eu só fazer, com todo respeito ao presidente do Conselho Regional de Odontologia, ninguém está falando aqui de harmonização. Inclusive, a própria delegada que vestiu o caso, ela deixou bem claro. Não estamos falando de harmonização. O que a Ellen fazia era cirurgias, que ela não podia fazer. Eu queria que destacasse isso, viu, Camila? Não estamos questionando se dentista pode ou não pode fazer harmonização. Em nenhum momento. A delegada ontem, ao vivo aqui no Balanço Geral, ela falou, nós não estamos falando de harmonização facial. A Débora Mello, né? A Ellen fazia cirurgias, cirurgias que só deveriam ser feitas por cirurgiões plásticos. Eu queria que você destacasse isso e outra coisa. Então, é... E isso, enquanto a polícia não concluiu, o Conselho não pode fazer nada? Pois é, Aloares, o Aloares está destacando que a gente não está falando mais sobre essa questão de harmonização facial, inclusive até de aplicação de Botox também. Foi uma coisa que a delegada falou que isso são autorizações que já são liberadas por parte do dentista. O que a gente está questionando aqui são essas cirurgias, por exemplo, a otoplastia, a rinoplastia e também a retirada dessa pele excessiva também. Aí, uma outra... Eu vou pedir, então, para o presidente, Aloares, falar para a gente quais são essas cirurgias que o dentista pode fazer. Inclusive, a redução da papada, que era uma cirurgia que a Ellen fazia, divulgava nas redes, é permitida, segundo, inclusive, o próprio Renerson me contou aqui agora. Então, dentro do que ela oferecia ali nas redes sociais, o que era permitido ela fazer? Essa questão do lifting aqui da papada. Então, o restante não poderia ser feito. A questão da otoplastia, a rinoplastia e também da palpa. Bom, sobre o aspecto da investigação, volta a dizer, nós não temos conhecimento do qual... O que era feito pelo inquérito policial. Nós estamos aguardando para analisar, junto com a Comissão de Ética, quais os prontuários, o que foi executado, o que foi feito ali para tomar as medidas cabíveis. Mas o que o cirurgião dentista faz e é autorizado? Toda a parte de toxina butolínica, preenchedores, implantes faciais, a rinomodelação, isso é permitido, a lipodipapada, porque algumas informações foram passadas que a lipodipapada não pode ser feita pelo cirurgião dentista. Ela está dentro da resolução 230, resolução 198, tanto a parte enzimática quanto a parte aspirativa é, sim, procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Odontologia. O que não pode ser feito, a gente não está falando de competência, o cirurgião dentista tem o maior conhecimento de músculos da face. Mas, no momento, o que não pode ser executado, o que não pode ser feito pelo cirurgião dentista é a blefiloplastia, que são excessos de pálpebras, a otoplastia, que é a orelha de abano. Esses procedimentos não são autorizados pelo Conselho Federal de Odontologia, previsto na resolução 231-98, a sua complementação. Então, nós estamos aguardando para saber, definitivamente, o que foi feito através da investigada esses procedimentos para que tomem as medidas providências necessárias. Por isso, por enquanto, o registro dela continua ativo, até que toda essa parte criminal seja concluída para vocês entrarem com esse procedimento administrativo? O Conselho não participa de cancelamento na rede social. Nós não podemos atuar uma pessoa sem o resultado da ampla defesa do profissional. Até que se prove, até que o Conselho seja notificado, até que o Conselho esteja ciente do fato, nada pode, no ponto de vista legal, o Conselho não pode tomar as providências até que ele seja provocado pela justiça. No âmbito administrativo, os procedimentos operacionais já foram instalados, porém, são sigilosos e nós estamos aguardando a justiça para que tudo se termine aí no mais rápido possível. Mas deixar ciente a população. Não trabalhamos com reserva de mercado. O cirurgião dentista é, sim, responsável, capaz de atuar na harmonização orofacial. Agora, presidente, mais uma outra atribuição que ela colocava nas redes sociais, que ela administrava alguns cursos. A gente quer saber, o médico dentista, ele pode fazer, ele pode administrar esses cursos? Ele tem que estar vinculado a alguma instituição de ensino? Como é que isso é feito também? É uma coisa que também está sendo apurada aí no bojo das investigações. O Conselho Regional de Odontologia não vincula curso. Isso é responsabilidade do MEC. Nós fazemos o registro desses diplomas. O registro é diploma de graduação e pós-graduação, seja ele especialização, mestrado e doutorado, é registrado no Conselho através de uma instituição de ensino superior. O cursos livres, não há uma chancela e registro no órgão. Esses cursos livres, para que o profissional possa administrar, ele precisa ter formação e, principalmente, ele precisa estar aí com a sua clínica registrada no Conselho Municipal de Educação, o Conselho Estadual de Educação, para ministrar curso com a instituição de ensino vinculada. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui. Lembrando, Luares, que a delegada que está investigando o caso disse que até agora não encontrou nenhum tipo de vínculo da Ellen com alguma instituição de ensino para que ela tivesse autorização para ministrar algum desses cursos que o presidente aqui do Conselho Regional de Odontologia citou para nós. Mas as investigações ainda estão caminhando. O Conselho vai ter acesso agora ao processo também para poder finalizar todo esse inquérito. Até agora, então, 13 vítimas que já prestaram depoimento. Outras quatro já marcaram também de ir até a delegacia para falar um pouco mais sobre como as consequências dessas cirurgias plásticas realizadas pela dentista Ellen. Volto com você. Obrigado, Camila. Ou seja, os conselhos precisam se modernizar, né? Porque rede social hoje, todo mundo foi atrás da Ellen por causa de rede social. Todo mundo via nas redes sociais os milagres que ela fazia ali. Então, todo mundo ia atrás do tratamento que ela oferecia com base nas fotos de redes sociais. Agora, se não pode fiscalizar a rede social, meu amigo, ou seja, daqui a pouco a gente vai ver a coisa ainda pior, infelizmente, na saúde das pessoas. Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação. Obrigado, Camila.